Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o apresentador de ambas 7 do programa Planeta Games, lá dos estúdios da TV Transamérica. Estou aqui para dar um recadinho para vocês. Você pode divulgar sua loja, sua empresa, seu produto, sua marca, dentro do meu programa, lá na TV Transamérica. Você vai ter um minuto e meio para mostrar o seu produto, vai aparecer no canal 59 da TV Transamérica todas as quintas-feiras, com horário bom, 9h30 da noite. O meu público é crianças, jovens, adolescentes, pais, então na área de videogames não tem idade. Entre em contato conosco, vou deixar o meu número de contato e vamos negociar. Vamos mostrar sua empresa lá na TV Transamérica todas as quintas, 9h30 da noite. Abraços!